Ops, 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 não é isso aqui não, não é isso aqui não Galera, isso aí que vocês estão vendo é uma das cenas mais controversas aí que aconteceu Os últimos eventos aí da WWE que estão aí antecedendo a Westelmania E esse evento aí, esse, 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 essa, como é que a gente pode dizer, esse ângulo aí que vocês estão assistindo É o ângulo que ficou aí muito famoso que estão falando aí que o CM Punk derramou as cinzas do Paul Barry em cima do Undertaker Que foi um desrespeito que a família do Paul Barry não gostou É, ficou bem estranho mesmo, né, eu também não gostei O Paul Barry morreu recentemente, é um desrespeito aí com a família A menos que, né, ó, a galera esteja comprada já, né, pela WWE Ó, essa porcareta, essa propaganda aqui Entrevista com o Koffi Kingston Cara, até parece que eu quero ver esse lixo aí É, aí, ó, ele vai aí derramar as cinzas em cima do Undertaker Vamos ver aí, ó Tá dando o que falar esse ângulo aí que aconteceu, ó Uns falam que ficou legal, outros falam que ficou apelativo Eu, particularmente, não gostei Né É, eu acho estranho o CM Punk topar fazer um negócio desse tipo aí Porque, é, mais cedo ou mais tarde eles vão colocar ele de face de novo, né, ele vai ser bonzinho de novo E, se o cara quer ser um top hell, pra mim o cara tem que ser um hell eternamente, né, cara Ele não tem que ficar aí trocando de lado direto aí, como acontece muito no wrestling E, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar a ser face, né, ele vai voltar a ser bonzinho Porque ele tem uma admiração muito grande lá, o público gosta muito dele E fizeram ele se tornar hell Por causa que ele tava roubando a popularidade do John Cena Então, fizeram o CM Punk voltar a ser hell Mas, é, vamos colocar uma música aqui É, então, galera, esse aqui é o podcast Eu, particularmente, não gostei desse ângulo Eu tô achando o card da Western Man é fraquíssimo Porque as lutas tão super previsíveis, né A luta do The Rock tá meio previsível que o John Cena vai ganhar Até porque ele ganhou a Royal Rumble E o The Rock, ele prefere fazer filme, ele não esconde isso de ninguém Então, é, tá um pouco estranho mesmo esse card aí, né Colocaram uns caras aí, mid-card, ou off-card Aquele, como é que chama aquela porcaria, fandango Pra lutar no Western Mania O Ryback contra aquele, como é que é, o Ryback vai lutar contra o Mark Howey Eu vou ser sincero que esse card da Western Mania tá uma bosta Eu, realmente, eu não gostei Mas, provavelmente vai ser do nível da Royal Rumble Porque eles não tem talentos de qualidade lá atualmente Então, eu não tô esperando um grande show, não Em breve aí vai acontecer a luta do Victor Belfort Eu não queria torcer por Victor Mas, eu acho que vai ser interessante a gente torcer por Victor Porque, mais cedo ou mais tarde, eles vão empurrar ele numa luta com o Anderson Silva E, aparentemente, o Victor tá correndo de uma luta com o Anderson Silva Por causa de ser ruim para ele publicamente, né Porque agora ele vem fazendo muitas propagandas E o Anderson Silva colocaram ele como herói nacional E o cara é um escroto Então, eu acho que o Victor Belfort vai correr um pouco dessa luta aí com o Anderson Pra poder ganhar um dinheirinho Porque o cinturão não vale dinheiro, não E ele não pode vender com esse cinturão Não pode piorar com esse cinturão Ó, galera, vamos continuar aqui o podcast? Eu tô com umas coisas legais aqui pra mostrar pra vocês Umas novidades aqui Então, galera, olha só A Mattel lançou aí uma série bacana aí de bonecos, né Eu tô comprando os que eu tô achando bacana Os que eu não tô gostando Eu tô preferindo pegar os da Jax, né É, igual eu peguei o The Rock da Jax Mas, é, esse boneco que vocês estão vendo aqui É o Wade Barrett Acho que é isso mesmo, né Wade Barrett Porque eu não tô assistindo mais WWE Então, eu não sei É aquele cara que ganhou o primeiro Next, né Ganhou o primeiro Next É um personagem, é, fraquíssimo, sem carisma Ele fez agora um filme com Colin Farrey Eu tô querendo ver aí o filme Vamos ver se ele, pelo menos como ator é bom Aqui, ele vem com esse negócio do Next aqui, ó Wade Barrett Esse boneco tá com um corpo legal, ó Tá uma escultura bem legal, bem fiel A ele, ao próprio, né O Wade Barrett Agora todos os vídeos são gravados em HD, galera Então, ó Vocês estão aí, ó Assistindo aí o O review aí dos bonecos Vamos mostrar mais coisas aqui, né Ó, eu tô preferindo colecionar A coleção da TNA Né, a coleção Impact Deluxe Eu tô colecionando mais essa coleção Por causa, eu prefiro mais a TNA, né Principalmente agora Com aquele novo ângulo da Aces 8 Que tá bem legal Tô gostando bem daquela Stable Então, galera, esse que vocês estão vendo aqui é o Rob Van Dam Que provavelmente sumiu Vai sumir por mais um tempo aí da TNA Porque ele tem um contrato de aparições na TNA Então, quer dizer, ele vai ficar sumido mais um tempo aí E esse boneco tá maravilhoso, gente Olha só, ele tá com uma escultura espetacular Olha só Esse daqui é o melhor boneco do Rob Van Dam Que eu já vi até hoje, cara Eu já tive vários bonecos E a Impact Deluxe, ela tem vários movimentos, ó Movimento a perna Movimento peitoral Movimento a tudo Eu adoro esses bonecos da Impact Deluxe E esse Rob Van Dam Tá com uma escultura muito boa Olha só Tô dando foco aqui pra vocês verem Olha só Que escultura boa Pim fiel ao Rob Van Dam Agora já vou mostrar o mais antigo da Jax Que é o William Regal Que é um cara aí que foi muito injustiçado De 10 anos pra cá 8 anos pra cá Porque ele é um cara talentoso Eu gosto muito dele Vocês viram uma King of the Ring Que ele ganhou Que, pô, ele fez cada luta bacana Ele era GM da Hall Ele tem um finisher bacana Que é de submissão Eu gosto muito do William Regal Apesar dele não ter espaço na WWE E já tá no final da carreira A WWE vai querer aposentar ele Infelizmente Em breve Aí tá aí o boneco do William Regal Olha só a escultura que legal Do William Regal Agora vamos pro próximo aqui galera Essa aqui é uma coleção Que eu achei maravilhosa Que é a coleção West Elmania Que ela vem com esse diorama aqui Olha só que coisa foda, cara E esse boneco é o Edge Que infelizmente saiu da WWE Que esse cara foi uma perda absurda pra WWE Porque esse cara ele é muito foda, cara Eu achava ele muito legal Quando ele era réu, então Ele era fora de sério Quando ele era réu Depois ele voltou a ser face Eu já não gostei mais Dele quanto eu gostava antes Eu não esqueço Aquela luta na jaula Na, na, como é que chama Ah, ai, ai, ai Esqueci o nome daquela jaula Elimination Chamber Né, que ele fez aquela luta Que ele, que ele usou a maletinha dele Da Money in the Bank Pra poder ganhar uma, uma, uma Uma luta pelo cinturão Então ele comprou a luta No final da, da, da Da, da luta da jaula, né Ele foi lá, deu o cashinho dele E conseguiu lutar pelo cinturão Se eu não me engano com o John Cena Ele ganhou o cinturão do cara E se tornou o World Heavyweight Champion Aí pela tregésima, oito, seis A rectagésima vez E esse boneco é muito foda Olha a escultura aqui, bem feita Olha a cara do Eddie Olha só ele Com essa risada canafrona dele Aí vem com o Champion Vem com esse diorama Que é preso aqui, ó Deixa eu remover o boneco aqui, ó Você coloca o boneco aqui, ó Aí ele fica aqui como se fosse Um palco, né Agora eu vou mostrar um outro aqui Também legal Que é da coleção Royal Rumble Que olha só Que é o Rey Mysterio Que infelizmente Tá aparentemente Lesionado de novo aí, né Infelizmente Porque ele é um cara Muito talentoso Eu gosto muito do Rey Mysterio Assim, o cara Aparentemente parece que não vingou, né Tanto quando eles esperavam Para substituir o Rey Mysterio Olha que boneco foda Olha que escultura Maravilhosa Olha só Mesmo estilo Algum diorama aqui Da Royal Rumble Cara, esse boneco é demais Cara, olha só Que show Que show, vá Se não for o melhor boneco do Rey Mysterio Que eu já tive até hoje, tá Gostei muito desse boneco E agora, galera Eu vou mostrar aqui O último aqui para vocês Que é daquela coleção Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Da L.W. Jim Que é uma outra coleção Não é a Jax Nem a Mattel É uma outra coleção Ele é todo feito de borracha Ele é um boneco muito pesado Que é o Undertaker Olha só que boneco foda, cara E esse boneco Ele é um boneco Que não tem articulações Ele não tem articulações Ele tem Ele é uma estátua, né Pode-se dizer Olha só É uma estátua Que vem com essa cara aí Dele Soltei um pum Muito legal, né Cara Olha só Eu recomendo, tá Para quem não gosta De articulação Gosta de uma escultura Assim mais excêntrica Mais detalhada Olha só Que espetáculo Cara Esse Undertaker aqui É um verdadeiro espetáculo E galera Lembrando Que todos os bonecos Que eu mostro Em meus vídeos Estão liberados Na Caverna Leprechesca Vocês podem comprá-los Pela Caverna Leprechesca E Ah Vou mostrar o último Aqui para vocês O Letterface Do Massacre da Serra Elétrica Olha só Vem com esses pedaços Aqui De gente Aqui Sei lá Para ele comer Porque O Letterface Ele vem de uma família De canibais E esse ano Vai ter filme novo Do Massacre da Serra Elétrica Galera Vai ter filme novo Do Massacre da Serra Elétrica Eu não vejo A hora Desse filme Chegar aí Para me assistir E galera Vamos ficando por aqui Esse foi mais aí Uma edição Do Podcast Com Leprechesca Infelizmente Eu continuo Sem site ainda Eu não fui contratado Eu estava com um projeto Com um amigo meu De fazer um blog De Wesleyan Old School Mas acabou Que saiu pela colata O blog não saiu Então eu continuo Fora do mercado Continuo fora Aí dos sites Aí Então Galera Se não sei Alguém descobriu Algum site Que esteja Querendo vídeos Aí Me recomendem Eu faço Com o maior prazer Divulgo os vídeos Tem sempre aí Uma galera Assinando meu canal E vai aqui embaixo Aqui Dar um positivo Aqui no vídeo Porque a gente Precisa desse apoio Para poder fazer Esses vídeos Para vocês Se inscrevam No canal E peçam Seus amigos Para se inscreverem No canal Me adicionem Me adicionem No facebook Eu estou com um grupo No facebook Que chama Dicas de cinema Entrem nesse grupo Participem O grupo está bombando Já tem 4 mil pessoas No grupo Já tem 4 mil pessoas Então entrem lá Participem Dê um apoio Para a gente E galera Até a próxima Entendeu Espero que tenham gostado Do podcast Um abração E até a próxima Tchau Tchau